Olá meus queridos inscritos. Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as últimas informações e eventos. Kerem Anda não pode esconder seu amor ao ver uma foto. Outra prova do amor de Ankar surgiu. Kerem foi muito intenso ontem. Fãs do exterior também compareceram às filmagens do set. Confer favoreceu os fãs e permitiu que eles falassem educadamente. Os fãs me abraçaram. Kerem foi muito gentil com seus convidados no exterior. Os fãs não vieram de mãos vazias. Eles vieram prontos para me pedir para assinar uma foto com um desejo. Kerem assinou o fã que trouxe sua foto com Andy. Com aquele sorriso malicioso. Ele sabe que os verdadeiros fãs não acreditam na separação que os diretores decidiram buscar como estratégia. O sorriso de Kerem revelou a verdade. Quando perguntaram a Kerem se ele se apaixonou pela atriz na Espanha, ele reagiu bruscamente. Mas ficou feliz em ver a foto da velha que teve que ir. Todos sabem a verdade. É a sua vez de sair e declarar corajosamente o seu amor. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nós, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Se cuida. Adeus. E aí E aí E aí